Seja autêntico sem ser um alienado. O que é uma pessoa autêntica e o que é uma pessoa alienada? E o que é uma pessoa que não é autêntica, por exemplo? Não há nada mais chato do que aquelas pessoas forçadas, aquelas pessoas que tentam ser uma coisa que não são no fundo. Porque a gente percebe que por muito tempo essa persona do forçado não vai conseguir manter. Porque ser você, ser autêntico é fundamental. No entanto, você tem que ser autêntico sem ser um alienado. O que é ser um autêntico sem ser um alienado? Você tem que pensar que todas as atitudes que você faz refletem, reverberam numa instância maior, na comunidade que você está. Vou dar um exemplo. Eu fui criada em Cidade do Interior. Em Cidade do Interior é muito normal ter aquela pracinha e no final de semana o que os jovens fazem? Ficam rodando a pracinha. E existem aquelas pessoas que deixam de comer para conseguir ter um carro e dar a volta na pracinha no final de semana. Tudo bem você querer ter um carro, é um costume da cidade. Mas a partir do momento que você começa a ter restrições por causa desse carro, você vai estar influenciando outras pessoas. Às vezes a criação de um filho, às vezes na casa dos seus pais, se você mora lá, você vai deixar de contribuir ali no seio da família. Às vezes vai deixar de estudar, ser uma pessoa melhor para ter aquele bem. Isso eu estou dando só um exemplo de pessoas que deixam toda uma instância de família, de amigos, de companheiros, de relacionamentos para ter bens financeiros, para ter bens palpáveis. Ou seja, é autêntico você querer ter um bem? Não é. É autêntico. É uma coisa que você gosta e para você é importante. Mas você não pode ser alienado ao ponto de não conseguir enxergar que as suas atitudes impactam todo o seu redor. Isso a gente está falando só de bem financeiro. Vamos pensar de um outro jeito. Pessoas que acordam de mau humor. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou autêntico. É muito comum a gente ouvir, eu sou assim mesmo, tá de mim. Só que ela não percebe que esse hábito, essa autenticidade do acordar de mau humor pode interferir e interfere em todas as pessoas que estão ao seu redor. Você já pensou uma pessoa como essa ir num congresso ou ir num acampamento que ela tem que dividir o quarto com outras pessoas? Ou até mesmo casar acordando de mau humor todos os dias? Então, ela continua sendo autêntica. No entanto, tem que perceber que as pessoas ao seu redor vão se sentir constrangidas. Vai causar um constrangimento. E aí ela cai numa alienação. Existem pessoas autênticas mais alienadas no sentido intelectual. Você conversa com a pessoa e em menos de 10 minutos ela já te jogou 30 citações de autores. Sem entender que ela está ficando uma pessoa chata. Ela é autêntica. Tudo bem, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem conhecimentos, mas conversar com uma pessoa que todo o tempo está colocando autores e mais autores ou palavras e mais palavras não usuais ali pra gente no meio de uma conversa, realmente é um tipo de alienação. Então, ser autêntico é importante sim. Não é muito bom você ficar fingindo aquilo que você não é. Por exemplo, fingir que você não liga pra bens materiais, fingir que você compreende bem determinado autor, fingir que você é todo o tempo o good vibe, todo o bonzinho. Não é legal isso. Só que você tem que ser, ao mesmo tempo você, mas não um alienado. Saber que todas as suas atitudes e todas as suas questões de autenticidade englobam ali, reverberam, impactam em toda a sociedade que está ao seu redor. E isso pode te influenciar ou influenciar diretamente o seu sucesso. Então, ser autêntico é sempre importante, mas você não pode ser um alienado ao ponto de não entender que as suas ações impactam todo o seu redor e automaticamente todo o seu sucesso. Ok? Eu espero ter ajudado nessa reflexão de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.